A Brasel Goiás promoveu de 7 a 11 de outubro a Semana Solidária da Criança, com o objetivo de possibilitar a crianças e jovens de instituições carentes a descoberta de novos sabores e lugares. Eu quero parabenizar essa iniciativa de trazer os alunos para cá, desde o momento que eles ficaram sabendo, ficaram super alegres e nós, como professoras deles, também ficamos alegres de trazê-los aqui, conhecer a estrutura do restaurante e trazê-los aqui para participar de um dia tão especial na Semana da Criança e uma oportunidade que eles muitas vezes não têm. Durante o evento, restaurantes associados da Brasel abriram as portas para essa ação e ofereceram, além de refeições, apresentações artísticas, boa gastronomia e brincadeiras. Então, para eles, esse dia vai ser inesquecível, tá? Então, eu só tenho a agradecer e, assim, estão de parabéns. A comida, deliciosa, o atendimento, a ideia de deixar eles brincarem aqui, que para eles, esse momento é muito especial. Em Goiânia, cinco restaurantes ofereceram almoço em suas dependências para cerca de 200 crianças e acompanhantes de escolas municipais, creches, abrigos e entidades beneficentes. Participaram da ação os restaurantes Carne de Sol Caicó, Cervejaria Cerrado, Cantinho Frio e Cateretê. O saldo foi altamente positivo, de acordo com os principais envolvidos. Eu gostei muito desse restaurante, ele é muito bom, a comida dele é muito boa e eu queria sempre vir aqui. Nós aprendemos, nós comemos. Eu gostei de vir aqui nesse restaurante, é muito bonito, eu gostei das brincadeiras e do sorvete da comida. Bom, esse projeto da Abrazel, ele é muito importante, é muito importante. E assim, principalmente esses associados que participam desse projeto, essa iniciativa de dar essa oportunidade para crianças de escola pública, conhecer um restaurante de alto nível, com a comida de primeira qualidade, então é uma oportunidade limpa para essas crianças. O sorriso de uma criança é muito bom, para mim não tem nada melhor do que o sorriso de uma criança, então fazer essas crianças por algumas horas mais felizes foi uma coisa maravilhosa. Então, eu chamo todo mundo, o ano que vem, vamos todo mundo juntos realmente fazer uma coisa maior, trazer essas crianças para nossas casas. Eles realmente trazem para a gente uma coisa maravilhosa, é uma força incrível. Bem, senhores, a Semana Solidária Abrazel, esse é um grande evento que foi lançado pela Brasil Paraná, que nós estamos difundindo para o Brasil inteiro e aqui em Goiás nós tivemos um piloto esse ano e cada dia nós notamos a alegria dessas crianças, cada uma de uma escola, é, ou de uma instituição de caridade, é, notamos a alegria contagiante dessas crianças de se sociabilizarem, de se sentirem fazer parte da sociedade, ao conhecer a cozinha do restaurante, os métodos aqui empregados, é, divertir no parquinho. Então, pretendemos para o ano que vem fazer um grande evento com a união de todos os associados da Brasil Goiás e pretendemos sair de 200 crianças atendidas para 2 mil crianças. Então, é um projeto arrojado e que precisaremos, com certeza, da união de todos para fazer o bem ao próximo, fazer uma Semana Solidária muito interessante para o Estado de Goiás e para o Brasil. Obrigado e vamos juntos. Olá, parceiros da Abrazel, como vão, tudo bem? Ó, eu estou ótimo, a Abrazel está feliz e acabamos de encerrar a primeira Semana Solidária da Criança com sucesso total. Foram 200 crianças que frequentaram 4 restaurantes e consumiram à vontade comida boa das nossas casas. Eu gostaria, então, de convidar a todos para o ano que vem a gente fazer um belo evento e um evento de grande sucesso. Eu gostaria de aproveitar o momento e convidar também vocês, associados, parceiros, a conhecerem o projeto Almoço Solidário da Abrazel. O primeiro Almoço Solidário foi realizado no restaurante Tiozzi e foi um sucesso. Por lá se passaram mais de 200 pessoas. E a Pestalozzi foi quem agradeceu. Instituição social filantrópica que tem um grande respeito e respaldo por toda a sociedade. Gostaria, então, já de anunciar o segundo Almoço Solidário no restaurante Panelinha Grill. Nós vamos realizar Almoço Solidário a cada três meses. Eu já queria, então, deixar aberto a qualquer associado parceiro a Abrazel que queira realizar o terceiro evento Almoço Solidário em sua casa, a sua inscrição. Por favor, comunique a Abrazel o seu interesse que nós teremos um grande prazer em fazer esse evento na sua casa. Isso é muito importante para fortalecer as nossas parcerias e responsabilidades sociais. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto